Certo? Olha aí, se mexendo dentro, olha. Hoje a nossa ovoscopia tá show de bola, né pessoal? Olá minha gente, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei o horário que você vai tá vendo aí o nosso vídeo de hoje, né? Mas olha pessoal, eu estou aqui fazendo ovoscopia, viu? Graças a Deus a nossa produção de pintinhos aqui, minha gente, tá uma maravilha. E eu estou fazendo ovoscopia aqui, porque a ovoscopia é muito importante, pessoal, pra gente saber, né, qual é o ovo que tá bom e o que não tá bom, tá certo? Porque o que não tiver bom, a gente tem que tirar. Então eu vou colocar ali no meu chapéu, viu pessoal? Não tem problema nenhum. Então minha gente, aquele lá tava cheio, esse aqui também está cheio, viu? Tá enchendo, minha gente, olha aí, ó, as veias, tá vendo? Então, graças a Deus, deu pra ver bem direitinho, ó, tá vendo lá? E dá pra ver até se mexendo dentro já, esse aqui. Ele deu uma mexidazinha, mas foi porque eu tirei. Olha lá, pessoal, olha. Aí, coisa linda, linda, linda de se ver, viu minha gente? A coisa mais linda da vida, pessoal. Então tá mexendo dentro, olha aí, ó. Aí, ele se mexendo, tá vendo? Então, minha gente, esses ovos aqui, principalmente esses grandão, assim, branco, eles são da perla, viu minha gente? Então, esses ovos já estão sendo chocados há bastante dias. Eu gosto de fazer, minha gente, com uma semana, mas não deu pra eu fazer. Esse aqui, minha gente, não tá cheio. Então, ele tá meio escurinho, mas quando a gente coloca a lanterna bem mais focada, ó, dá pra ver que só tá água dentro. Então, tá bem diferente daquele que eu tava mostrando agora pra vocês. Sim, minha gente, e eu também queria falar pra vocês, que fica no nosso vídeo até o final, que nós iremos fazer também a ovoscopia hoje dos ovos das galinhas da Angola, viu minha gente? Olha aí, pessoal. Isso aqui tá cheio. Então, a gente bota ali, tem que ser com cuidado, viu? Essa galinha aqui tá ou é com 9 ou é com 11 ovos. Eu não boto 10, viu minha gente? Eu só boto o 9 ou 11, porque 10 é o mistério de Nossa Senhora. Então, as pessoas mais antigas dizem que não se deve colocar 10 ovos pra chocar, certo? Aí, se mexendo dentro, ó. Hoje a nossa ovoscopia tá show de bola, né, pessoal? Então, deixa aí nos comentários do nosso vídeo, como é que vocês fazem a ovoscopia aí nos ovos aí das galinhas, né? Que vocês criam aí, como é que vocês sabem que tá cheio ou não. Tá certo, minha gente? Olha aí, também tá cheio esse, tá se mexendo. Mais dois. Eu tô pegando de dois. Agora, o perigo é se quebrar, viu? Aí, minha gente. Aí, pessoal. Esse aqui não tá cheio. Então, quando a gente pega um ovo que tá assim, minha gente, bem clarinho dentro, quer dizer que não tá cheio, viu? E a gente ainda vai fazer nos ovos de galinha da Angola, viu? Ovoscopia. Acompanhe o nosso vídeo. Aqui, esse aqui também não tá cheio, viu, minha gente? Aí, ó. Essa corzinha que a gente vê bem pouquinho dentro, isso aí é a gema, viu? Então, já tem três aqui sem encher. Aí, minha gente, que maravilha. Que maravilha. Benção de Deus. Tá cheio, ó. Tá vendo? Ó, se mexendo. Então, pessoal, eu faço a ovoscopia com a lanterna do celular, viu, pessoal? Olha aí. Esse aqui não tá cheio. Certo? Esse aqui tá diferente, né? Tá bem claro. Pega aí aqui o último. Esse aqui tá cheio, minha gente. Só não sei se ele tá vivo, viu? Porque eu não tô vendo mexer. Mas como eu vi uma veia de sangue, né? Então, o correto é deixar pra ver se ele desenvolve, viu? Tá meio escurinho, ó. Assim, lá embaixo. Mas tá. Só que como não dá pra ver direito, minha gente, eu não vou deixar esse. Porque, de certa forma, não dá pra ver direito, minha gente, esse aqui. Mas eu vou tirar. Eu vou tirar, viu? Ele não tá cheio. Ele tá um ovo relampiado, viu? Então, não sei se já aconteceu isso aí na criação de vocês. Que é aquele ovo que ele faz uma resta de sangue, né? Ou faz uma resta de sangue ao redor. Ou faz uma resta de sangue na vertical, né? De cima pra baixo. Então, esse aqui não tá cheio, né? Que a gente viu que eles já estão bem desenvolvidos. Então, ele não tá cheio. Dois. Três. Quatro. Calma, galinha. Tô dando beliscão na pessoa. Oxe. Cinco. Seis. Então, minha gente, é isso aí. E agora a gente vai para o ninho da galinha da Angola, viu? Dos ovos da galinha da Angola. Que tá sendo chocado por uma galinha também. Então, vamos lá. Então, minha gente, eu vou mostrar aqui no chão pra vocês verem. Olha aí. Cinco ovos que não encheu, viu? E tem seis cheios. Graças a Deus. Pronto, minha gente. Então, agora a gente está indo para o ninho da galinha que tá chocando da galinha da Angola, viu? Os ovos de galinha da Angola. Olha aí, minha gente. As nossas galinhas estão aqui, ó. O nosso galo, o jatobar. Está aí. Então, eu tô com poucas aves, minha gente. E também tem algumas matrizes que estão chocas, viu? Outras estão separadas. Então, minha gente, eu gosto de vir à noite, né? Porque eu já aproveito pra ouvir se tem alguma ave que não esteja bem. Geralmente, quando elas estão com gogo ou com ronqueira, elas dão sinal, viu? Então, aqui ficam os nossos pavões. Aí, minha gente, o pavão e a pavô. Vê o Zuzu e a Zaza. Então, eles já estão dando sinal que vai ter postura esses dias, viu? Minha gente, acompanha os nossos vídeos que vai ter novidade, viu? Olha aí. Então, aqui nós temos mais galinhas aqui, ó. Os nossos frangos aí. Índio gigante. A nossa matriz, a perla, que ela tava querendo chocar, minha gente. Então, aí eu trouxe ela pra cá, viu? Tá linda, linda, linda a perla. Graças a Deus, muito reprodutora, viu, pessoal? A maioria, né, dos nossos pintos que nós temos aqui é filho dessa galinha aí, ó. Da perla. Aí, esse galo mesmo ali é filho dela. Esse frango. Esse outro tá deitado também branco. Os que são brancos são filhos dela, viu? Então, é isso aí. Então, minha gente, já estamos entrando aqui na casinha que as minhas galinhas chocam, viu, pessoal? Então, minha gente, eu vou postar vídeo novo esses dias só sobre choco, viu? Então, olha aí. Ela tá ajeitando os ovos aqui. Então, eu tenho essa branquinha aqui desse lado, minha gente. E tenho a outra desse outro lado, a vermelha, viu? É que quando a gente se aproxima, aí elas fazem barulho mesmo. É normal. Então, a gente vai fazer a ovoscopia nos ovos da galinha da Angola. Que tá sendo chocado por essa amarelinha aqui, essa vermelhinha, viu? Pra gente ver como é que eles estão. Então, minha gente, a gente pega aqui o ovo. E mostra. Esse aqui não tá cheio. Esses ovos estão sendo chocados, minha gente. Já faz 28 dias, viu? É pra eles estarem nascendo já, né? Mas a senhora que me deu, ela disse que passa um mês pra eles nascerem, viu? Então, quatro semanas. Esse aqui também não encheu. Esse aqui tá cheio, minha gente, olha aí. Olha aí como ele tá lindo. Já tá completando já o ovo, viu, minha gente? Tá se mexendo. Mais um aqui, minha gente. Não encheu também. Os que não encheram, eu tô botando aqui no chão, viu, pessoal? É que eu quis fazer essa ovoscopia hoje pra tá mostrando pra vocês. Aqui, minha gente. Esse aqui tá cheio, ó. Tá cheio. Só não vejo ele se mexendo, viu? Ai, minha gente. Esse não encheu. Só um pontinho. Então, ele só ameaçou, viu? Aí. Pontinho só. Ovos de galinha da Angola, viu, minha gente? Ai, que coisa linda. Então, minha gente, é isso aí. Nós temos três ovos da galinha da Angola cheio. E seis que não tá cheio, minha gente. Então, tava com nove aqui, viu? Então, minha gente, é isso aí. O nosso vídeo de hoje foi esse. Espero que você tenha gostado. Muito obrigado a você que viu os nossos vídeos. Forte abraço. E até o próximo vídeo, se Deus quiser, galera. Valeu! Tchau, tchau. E aí Música Música Deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho para mais notificações Música Música Música